Fala rapaziada, passando rapidinho aqui antes do vídeo começar Pra promover o canal do meu amigo, Anubis FFall O cara é nosso novo companheiro aí do canal O conteúdo do canal dele é muito bom, galera Ele faz eventos desde as EX até a Lost Chapter Eventos diários que tem no Dissidia O cara faz live também, galera Isso é um diferencial, você pode conversar com ele Trocar uma ideia maneira O cara é gente finíssima Não deixa de se inscrever lá no canal não, valeu? Espero que vocês gostem do vídeo O cara é muito bom Não deixa de se inscrever No competitors Tá Nãoματα Nós não começamos Nãoken clusters Meu Draco O que é isso? E aí É isso aí. Tchau! O que é isso? E aí E aí E aí E aí Não, não, não. E aí 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 Então, vamos lá. Obrigado por assistir. E aí E aí E aí E aí E aí Então, vamos lá. E aí O que é isso? Tchau! Então, vamos lá. É isso aí. Então, vamos lá. O que é isso? E aí Tchau. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Então, vamos lá. E aí Essa é a sua habilidade! Legenda por Sônia Ruberti